Música Cuidado Pra não cair Você pode cair aqui Cuidado Já caiu Helena Já caiu mãe Eu ajudo, tem uma caveira Que vai dar um tapa agora Ela não me deu um tapa Meu Deus do céu Ainda bem Temos problemas Nós duas é que temos agora que acionar isto Mãe perai eu vi alguém falando Mãe tem alguém que Mãe tem alguém que Tinha não tem mais Vamos ligeiro Tô tentando Tô tentando Parece que isso vai demora Gente Meu Deus do céu Parece que a gente ia levar um tapa Não, não levamos A ponta desabou A ponta desabou Mãe o lugar inteiro resolveu desabar Vamos embora Vixe meu Deus do céu Vamos fugir Mãe vamos fugir Antes que a gente passa a parte desse lugar Vamos fugir Corre Helena A Helena tem um gordo Só passa por ele Corre Helena Corre A gente só foi Levamos uma garrafa A gente vai morrer Não Você disse que era só passar por ele É que o cara tinha uma lanterninha na mão Pronto vamos mãe vamos vamos Corre 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 Estes até fech Consegui matá-lo Ai, mãe Acorda em casa Cai, Mário, cai, chegamos Boa pedra Vamos, mãe Passa, mãe Bicho, meu Deus, o gato desabou Vamos correr, mãe Além de desabar, vai inundar Além da queda do bicho, não é possível Vai ganhar água Rapaz, tem um oceano aqui Agora vamos se afogar Bicho, meu Deus Ih, o megalodono Nem me fale naquele bicho ali Meu Deus do céu, acho que a gente vai sair no mar, viu Desse jeito, por tanta água Tomara Nossa, que perigo, Alissa Vamos cair na água Ainda bem que caímos no galgo com água, né Pelo menos caímos na água Agora na água Temos respiração, viu Ó, achei aqui um negócio Um buraco de água Não, peraí Um buraco de ar Um buraco de ar, mãe Ai, que alívio Vamos Não se confunda, hein Siga-me Siga-me, mamãe Tem outra aqui É melhor a gente completar Você sabe O que é isso? Mãe, é um megalodono Mãe, por aqui Vamos por onde ele veio Tem um montão de bicho Valeu, mãe De novo Vamos Mãe, eu vou morrer Eu vou morrer Os caras me agarram É lindo Vamos lá Vixe, meu Deus, mãe A gente tinha passado Na verdade Por um negócio de ar Entendi Porque aquele lá Tava cheio de bicho Não me lembro da gente Ter passado por isso Ó, isso A gente saiu aqui Então Opa, pera aí, mãe Tô aqui Peguei Vambora Putz, velho Passo do lado Esse bicho me pega Não deixo de salvar a mãe Não, não Aqui Aqui, ó Bem 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 Vamos lá Mãe Mãe O tubarão O tubarão que eu vim comer Vixe, meu Deus do céu Mãe Mãe, cadê tu? Estou aqui Agarrada Ah, tu tá na nadadeira Mãe Calma Calma Calma, deixa comigo Se tu soltar e for embora Quem é que vai me salvar? Deixa comigo, velho Deixa comigo, velho Meu Deus do céu Ainda bem que esse bicho Não pode me deixar Deixe, meu Deus do céu Deixe, eu não erro Os comandos Ai, meu Deus do céu Mãe, pega aí o negócio Esse ferrinho aí Enfia nele o ferro Calma, velho Eu tô conseguindo Eu não consegui ali Eu não consegui pegar o ferro Eu que tô na boca do bicho passado Vixe, meu Deus do céu Tudo novo O bicho tá querendo me comer Tem que pegar o ferro na boca dele Tem que pegar o ferro nas costas Te agarre bem nessa nadadeira Se tu for embora Eu me lasco também Dessa vez eu vou conseguir Consegui Vixe, meu Deus do céu Não é agora Vixe, tu tá na boca dele agora Agora eu não vou conseguir Aliás Não vou conseguir Vai Consegui, mãe Consegui, mãe Vixe, meu Deus Mãe, mãe, mãe Consegui Meu Deus Onde é que eu fui parar Eu não sei Onde você foi Caiu Aqui Que lugar esse Ué Quando você foi parar aí Não sei Helena Me guarda essa situação Ok Ok Eu vou encontrar um lugar Para cair Tchau Tchau Tchau